Oi galerinha, sou a MC Bela, tô aqui pra falar que eu tô fechadona com o Anderson Sávio E vem assim de lançamento Tá ligado, cê é louco, é alto nível Tá ligado, tá no alto, tudo escolhido a Deus Os moleques se perguntam qual é o seu segredo O monte pesado, só mina terrível Tá ligado, cê é louco, é alto nível Encosta as naves nos melhores picos Em slow, mochando as S sorrindo Palavar pras suas amigas, tenta entender Na tentativa frustrada de se convencer Que é dez vezes melhor, e se garante nisso Mas se eu passo do seu lado, já abre um sorriso E paga a nossa simpatia, quer colar comigo Tá ligado, cê é louco, é alto nível Tá no alto, tudo escolhido a Deus Os moleques se perguntam qual é o nosso segredo O monte pesado, só mina terrível Tá ligado, cê é louco, é alto nível Tá no alto, tudo escolhido a Deus Os moleques se perguntam qual é o nosso segredo O monte pesado, só mina terrível Tá ligado, cê é louco, é alto nível Tá no alto, tudo escolhido a Deus Os moleques se perguntam qual é o nosso segredo O monte pesado, só mina terrível Tá ligado, cê é louco, é alto nível Tá no alto, tudo escolhido a Deus Os moleques se perguntam qual é o nosso segredo O monte pesado, só mina terrível Tá ligado, cê é louco, é alto nível E encosta as naves nos melhores picos Em slow motion nos desce sorrindo Bala mal pra suas amigas Tenta entender Na tentativa frustrada de se convencer Que é dez vezes melhor E se garante, cê é louco, é alto nível Mas se eu passo do seu lado, já abro um sorriso E paga a nossa simpatia, quer colar comigo Tá ligado, cê é louco, é alto nível Tá no alto, tudo escolhido a Deus Os moleques se perguntam qual é o nosso segredo O monte pesado, só mina terrível Tá ligado, cê é louco, é alto nível Tá no alto, tudo escolhido a Deus Os moleques se perguntam qual é o nosso segredo O monte pesado, só mina terrível Tá ligado, cê é louco, é alto nível O que você viu ? O que você viu ?